Não tô falando de saudade, vi você e engatirei na memória Então eu tava conseguindo esquecer da decepção Que eu tive com você Foi pura sacanagem o que você fez Me deu rasteira nesse amor Me diz agora como eu saio dessa Fratura emocional Que você me causou E agora o que eu faço Deu fratura exposta no meu coração E agora o que eu faço Eu vou gritar socorro Senão eu vou morrer É de paixão Eu vou gritar socorro Deu fratura exposta No meu coração Música Fratura emocional Composição Lilian e Leandro Ferreira Música Obrigado.